O campeonato estadual vai começar mais uma rodada E o Colorado tem um jogo duríssimo nesse final de semana Edson Gazola, comigo na linha Tudo bem professor, depois de mais de uma semana de folga Como é que foi a preparação para esse final de semana? Oi Thiago, boa tarde, uma satisfação mais uma vez estar falando contigo É um trabalho que viu bem A rapaziada está entendendo bem a competição E sabe que tem um jogo, como você já disse, difícil domingo Mas a gente trabalhou bacana aí essa semana Revisando esse jogo aí Jogo de seis pontos porque o Urso está abaixo do Colorado E joga em casa, não venceu ainda Vem da pressão de uma derrota e do empate em casa E o Colorado também precisando vencer, né Edson? Com certeza, é um jogo importantíssimo para a gente E é dessa maneira que a gente está vendo o jogo É um jogo muito difícil, é um jogo complicado O time do Urso é uma boa equipe É uma chave nossa, uma chave que está bastante equilibrada E é um momento que a gente já começar a definir aí A questão da classificação Então a gente sabe que é um jogo bastante complicado Mas a gente vai em busca de fazer um bom resultado lá Edson, agora falando um pouco do último jogo, né? Que foi empate em casa com o Itaporã 1x1 O Colorado vencer por 1x0 Agora, resultado à parte Que chute o menino do Itaporã acertou Nunca mais ele vai fazer um gol daquele, né Edson? É, com certeza Foi muito feliz, né? A mesma coisa aconteceu na vida aí, né? Acabando o jogo O atacante acertou um belo chute E aconteceu aqui de novo Mas o futebol é interessante Por causa desses acontecimentos A gente ficou Claro que a gente queria ter já mais 4 pontos aí na tabela Mas os jogos são definidos e em detalhes E aí são detalhes que vem de favorecer a gente Mas a rapaziada está tranquila A gente está trabalhando Trabalhou mais ainda, né? Pensando nesse jogo do mundo novo Que poderia estar A gente poderia estar mais tranquilo Mas a gente tem certeza que vai conseguir fazer um bom jogo lá Como é que você vê a evolução física e tática do time Após uma semana de folga? A gente montou a ideia A gente conseguiu segurar uma base do ano passado E a gente trouxe bastante pessoas novas A gente sabe que o trabalho é gradativo A gente sabe que as outras equipes também vão crescer Mas que a gente também está crescendo junto com a competição Está tranquilo, a rapaziada está se minando bem E a gente agora tem uma sequência diferente de jogos O campeonato desse ano tem esse diferencial Que são os jogos de domingo e quarta E a gente tem certeza que vai começar essa empreitada aí Bem lá em Mundo Novo Bom jogo! Domingo lá em Mundo Novo Urso e Colorado 15 horas na Toca do Urso Obrigado mais uma vez por atender o futebol na canela E o site Esporte MS, Edson Bom, Thiago A gente agradece A gente está aqui com a função Boa sorte a ver você também, Negros Está aí Edson Gazola Técnico do Colorado Falando da preparação Urso e Colorado Domingo na Toca do Urso E aí E aí E aí